Ele confirmou facilmente seus jogos de retirada. Foi assim até 43 para Rudi, quando o escandinavo abriu 005, a serviço do oponente.Djokovic reagiu e levou o jogo 44. No décimo primeiro jogo, com 55 em serviço Rudi, Djokovic fez 040. Com uma cruzada, ele quebrou sua retirada, saltando para 65. Em retirada para fechar jogo, retornar ao número 1 e alcançar 23 Grand Slans, o Sérvio finalmente percebeu o sonho.